É toda maluquinha, uuuh, e toda atrapalhadinha, meu Deus, mas ela é dó, eu vou partir pra cima. É toda maluquinha, uuuh, e toda atrapalhadinha, mas ela é muito dó, eu vou partir pra cima. E vamos começar o nosso espaço VIP com essa dupla que é sucesso, presente nas principais baladas sertanejas. Fran Diego no nosso lau, já brilhantando o nosso programa hoje. Meninos, sempre uma alegria encontrar vocês, né? Novidades, músicas autorais, e essa alegria, essa balada sertaneja que vocês transmitem com muita excelência nas nossas noites cearenses. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, e sempre agradecendo a TV Diário, o programa Espaço VIP, por estar sempre nos convidando aí. E o Espaço VIP em especial, que toda vez que a gente tá no Espaço VIP tem uma novidade, agora a gente aí lançando uma nova música. E vocês são o primeiro programa que a gente tá anunciando isso aí. Vamos começar já o programa bem pra cima, dando uma palhinha bem gostosa. Olha a safona! O cara é bom, o cara é bom! Que bom te ver, a gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar, tô afim de vocês, se não tiver vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vida de antebalada, e lhe dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também, comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também, vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também, comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também, vai namorar comigo sim. Olha, gente, eu não posso deixar de falar desse destaque dessa dupla no Nordeste todo, né? Vocês que estão recém-chegados aí de grandes arraiaços, fizeram o arraia lá da nossa OAB, né? Da nossa nova caça e dos advogados. Meninos, essa cidade não para, né? Muitos eventos, muitas novidades, as pessoas cada vez mais fãs do sertanejo, né? O sertanejo tomou de conta totalmente do Brasil, especialmente aqui do Ceará. Impressionante. E você falando de tanta festa aqui em Fortaleza, né? Festa todo dia aqui? É, Fortaleza é o que é o lugar, o Ceará é o lugar. Nós aqui estamos muito bem, mesmo com essa crise que está assolando, infelizmente, o nosso país. Mas, assim, muita festa está acontecendo. Essas festas em especial, como você falou, em especial os arraiaços, muitos, além de cantar, a gente produziu também com a nossa produtora FD Produções. Entre elas, o advogado já é o terceiro ano consecutivo que a gente faz. Bacana. E, assim, graças a Deus. Grande abraço aí para o doutor Arinaldo, foi fantástica a festa. Isso. Doutor Marcelo também. Arinaldo Dantas e doutor Marcelo, presidente da UAB. Agradecer demais pela confiança de vocês. Próximo ano, 2018, estamos lá de novo, se Deus quiser. O espaço VIP também. Isso, estaremos todos nós lá, se Deus quiser. E é isso, temos trabalhado muito, muito, graças a Deus. Se eu te pegar, tu vai, se eu te pegar, tu vai dizer, não para, não para, não para, não para, que tá bom demais. Se eu te pegar, tu vai, se eu te pegar, tu vai dizer, não para, não para, não para, não para, que tá bom demais. E agora os arraiaços que deixaram saudade. Manda ver, gente. Olha a sanfona aí. Agora a vez do Carlinhos. Simbora, franguei. Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé. E quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram e velhos outros eram. Muitíssimo obrigada. Sucesso sempre para vocês, viu? Você mandou bem. Obrigado. E o espaço VIP hoje, gente, ainda tem gastronomia, mercado imobiliário, ainda tem muita informação. Vamos se despedir aqui dos meninos. Obrigada, viu? Já me despeço aqui. Sucesso. Sucesso mais ao espaço VIP mais uma vez, a toda a TV Diário, todo o Sistema Verdes Mares, por toda essa força que sempre está dando a dupla Fran e Diego. Nós estamos um pouco melhor hoje em dia, com certeza, graças a pessoas como vocês, a um programa maravilhoso como o Espaço VIP, que sempre abre oportunidade para os músicos cearenses. Não é só a dupla Fran e Diego que é ajudada por essa emissora maravilhosa. São vários. Meus amigos sempre vêm aqui. Léo, Fran e Diego. Italiano, estamos juntos. Eu assisto sempre. Lembrando que vai ter Fran e Diego aí. Em breve, em breve. Em julho, eu acho que está saindo essa matéria e vai estar aí Fran e Diego nessa animação toda. Em breve estamos de volta, se Deus quiser. E Deus permitir, vai permitir. Jóia. Sucesso. Manda ver aí. Bora cantar. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, eu caio no chão, tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro, o gosto da boca dela, e tá facinho de eu fazer uma besteira, tem um litro, um copoazinho, um celular, dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem falar pra salvo hoje, tô no fundo ou do poço, bebo, digo, 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 mas uma coisa é certa, se eu ligar, é. E ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem falar pra salvo hoje, tô no fundo ou do poço, bebo, digo, 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 mas uma coisa é certa, se eu ligar, é. Ah, 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 ah Obrigado.